Oi gente, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo super interessante pra vocês de slime, gente Mas antes de falar o assunto desse vídeo, vocês já devem estar percebendo que eu estou de óculos, gente Sim, pra quem não sabe, eu já usava óculos, tá bom? Mas era mais pra descanso, pra estudos, pra mexer no celular Só que eu acabei parando de usar, porque eu vi que eu não tava mais precisando Já tava sem dor de cabeça quanto ao óculos e tal Mas eu acabei voltando com óculos, porque eu comecei a sentir dor de cabeça, tudo de novo Então voltei, eu só troquei a armação e eu postei lá no Instagram pra vocês sobre o óculos Gravei pra vocês e tal, então eu estou usando óculos Coloca aqui embaixo no comentário se vocês usam, gente, tá? Tá aqui meu primeiro vídeo com óculos E o vídeo de hoje é Fiquei 40 dias sem mexer em slime Gente, eu tô muito ansiosa pra ver como é que vai estar as minhas slimes nesse vídeo E lembrando que eu fiquei 40 dias sem mexer em slime Ou até mais um pouquinho Um pouquinho, sim Porque eu fiquei internada, eu tive um problema no intestino, tá bom? Eu expliquei pra vocês no Instagram sobre esse problema Fiquei pra vocês no Instagram sobre esse problema Mas agora eu já tô tomando os medicamentos, tá tudo certinho E eu fiquei 40 dias sem mexer em slime E como o canal aqui é sem mentira, sem fake news Eu separei as slimes que eu já mexi, tá bom? Então estou sendo sincera Essas aqui são as que eu já mexi Essas daqui eu ainda não mexi Então vamos ver como é que elas estão Estão com fungos, moles, duras e tal Então vamos lá E gente, bora começar então Já deixe muito like antes de começar o vídeo E se inscreva aqui embaixo no canal Então vamos lá Eu vou começar por essa aqui Que eu sei que ela não, aparentemente, está ruim Vamos ver Eu lembro de alguns vídeos e outros não, tá bom? Mas esse daqui eu lembro Que foi não escolher a barba errado Que eu fiz com a minha mãe Gente, eu tô... Eu abro, pai? Porque já vimos que... Eu abro isso daqui? Porque eu lembro que nessa slime tem farinha de trigo Ela foi sabotada Meu Deus Olha isso Não tá nem slime isso Tá espuma, gente Nossa, muito nojento E aqui tem água Olha, é água mesmo Acho que é ativador Embaixo tem a slime Que completamente deve estar horrorosa Então a primeira slime já me decepcionou Vamos tentar ver como está a slime Porque aqui abrimos e está água pura Então vamos ver aqui Ah, mas a slime tá boa Mas, gente, eu acho que eu não vou nem tirar Eu vou jogar fora Eu não vou tirar essa água, não Porque completamente deve estar estragada Porque olha isso Essa daqui foi a slime que minha mãe fez Ó, vou pegar aqui um pouquinho Opa, caiu Tá muito molhada E eu acho que a slime não vai mais absorver essa água Então praticamente está estragada Mas olha como está a slime, gente Até que ela está molinha Olha Ela ficou assim E está um pouco grudenta Nossa Ela está um pouco grudenta Está muito grudenta Então essa daqui, infelizmente Não dá para recuperar Eu vou jogar no lixo Então essa daqui foi a primeira slime Agora vamos para a segunda Agora eu vou ver essa slime aqui Que foi feita com espuma de carnaval Que é aquela espuma colorida Que a gente gravou aqui no canal E, gente, para comprovar Que eu fiquei dias sem mexer nela O glitter todo praticamente desceu Todo, todo mesmo A slime está aqui Vamos ver como ela está Opa, não acredito Isso é um fungo Ah, slime Olha o pão Está nascendo Tem muito pouquinho de fungo Acho que nem dá para ver direito Não tem? Tem Tem, né? Tem Mas eu vou mexer então com o palitinho Para ver como está a slime, gente Ela está cheia de glitter Está começando os fungos Então vamos lá Eu vou furar aqui Ela está muito glossy, gente Ela está muito boa Muito fluffy também Ah, ela estava boa Porque, infelizmente Gente Quando tem slime com fungos Nem tenta tirar a parte do fungos E brincar com a slime, gente Porque a slime já está contaminada Mesmo sem ela estar assim com fungos Vou tentar pegar o glitter Para mostrar para vocês Sem quebrar o palitinho aqui Olha, gente Olha quanto glitter Aqui está Não vou tirar ela Porque, como eu disse, está estragada Então Essa daqui também vai para o lixo Essa daqui foi a slime que vocês decidiram ao vivo Que vocês deram o nome de milenáticos Então essa daqui é milenáticos Vamos ver Ó Será que ela está com mais carinho? Nossa, ela está boa Olha quanto glitter ela tem também Olha Gente, aqui vocês colocaram tudo Essa slime é butter Mas ela tem tipo espuma, óleo, hidratante Tem pompom Olha quantos pompons tem a slime Vocês colocaram pompom Pediram também glitter Bolinha de isopor Então essa slime está um mix de tudo E ela está muito boa Bem molinha Então essa slime aqui Dá para recuperar Está aprovada a milenáticos Essa daqui foi uma slime Que eu fiz Do kit das slimes, gente Que foi para divulgar o sorteio E ela está líquida Mas assim Ela está com um cheirinho meio ruim Mas dá para recuperar ela Eu só não vou ativar Porque vai demorar muito Porque ela é com base transparente Mas dá para recuperar sim Ela só está mole Por conta do calor que deu E gente Sobre o sorteio Que está todo mundo perguntando No dia que estava marcado o sorteio Eu fiquei doente Mas eu já estou conversando com o meu pai A gente vai marcar uma nova data Quando a gente marcar a nova data Eu vou divulgar no meu Instagram Para a gente fazer a live Para o sorteado, tá bom? Então é isso Ó Essa daqui Foi a slime dos seguidores Do quadro Que eu vou voltar com esse quadro De receita dos seguidores Então vamos ver como ela está Ela está aqui com uma espuma Ó Barulho Nossa, ela está muito boa Parece que ficou mais gloss ainda Ela está um pouquinho sujinha só Acho que o pote estava meio sujo Cor de manga Hã? Cor de manga Manga Olha gente Nossa, ela está perfeita Acho que com o passar dos dias Ela ficou melhor ainda Olha Então está muito boa Essa daqui Essa daqui está aprovada Essa slime aqui Foi um vídeo que eu fiz com a Carol E ela acabou deixando a slime dela aqui Gente Essa daqui então foi feita pela Carol Ela está com cheirinho muito bom Ela está com essência Então vamos ver Percebo uma textura de butter Não sei Vamos colocar a mão Olha A cachquinha está bem durinha Mas a slime está mole Eu vou colocar aqui na mesa Olha A slime está bem molenga Pelo calor também No rio Está muito calor Ó Mas acho que se a gente misturar Ela vai ficar numa textura perfeita Essa daqui foi uma das primeiras slimes Acho que foi do ano Que quando começou o ano de 2019 A Carol ficou aqui em casa E a gente gravou o vídeo na piscina E a gente gravou esse vídeo Na roleta da piscina Gente Então Foi roleta misteriosa Dentro da piscina Ó Então a slime da Carol está perfeita Ela está bem glossy Também está butter Então está aqui Tem essa daqui Que foi do Não Escolhe Errado Com a minha mãe Eu vi que ela está limpinha Está sem fugos Não lembro qual foi Se foi de Barbie Ou se foi da marmita Gente Mas vamos ver Olha como ela está espelhada Nossa Ela está muito linda Eu vou colocar a mão aqui Vou tirar ela Para mostrar para vocês Olha quanto glitter Ela tem também Ó Então Ela está Só um pouquinho mole Acho que dá para colocar Só um pouquinho aqui Agora Olha Ela está boa Essa daqui Gente Essa daqui sobreviveu Ó E gente As slimes Elas ficam no meu quarto E aqui Fica um pouquinho De calor E tem vezes Que eu ligo o ar Então tipo Elas ficam Mais ou menos Em uma temperatura Meio geladinha Assim Mas no calor A slime amolece Então a maioria Aqui do quarto Fica meio quente Então por isso Que as slimes Ficam meio assim Minhas slimes Estão meio moles Mas se vocês deixarem Suas na temperatura Assim Obiente Geladinha Elas vão ficar boas Mas essa daqui Está ótima Eu gostei muito dessa Essa daqui É a mesma slime Do vídeo da Carol Ela não está com fungos Ela tem bolinha de isopor E eu estou percebendo Que ela está um pouco aguada Eu acho que tem um pouquinho De água da piscina Que a gente gravou o vídeo Na piscina E olha o pote dela Eu não Como é que Ela transpirou Eu não sei falar Transpirou né Ela soou um pouquinho Mas ela está até Com muita estremor Olha Então essa daqui Eu também aprovei Está muito boa Gente Consegui Essa daqui estava ruim de abrir Essa daqui foi slime Que eu fiz com o meu pai Em algum desafio aí Eu não lembro Mas ela está assim Ela criou uma casquinha Eu acho que ela tem massinha Ih Olha Agora eu fiquei em dúvida Se tem massinha Porque aqui está tão perfeitinho Ela é gloss Nossa também Nossa Essa daqui está bem durinha Acho que nem uma língua está Olha Nem grudando está Gostei muito dessa Então Essa daqui foi uma slime Que deu para recuperar Então ela está assim Ela é butter Outra azul É do mesmo vídeo Daquele Foi Acho que foi desafio da roleta Não tenho certeza Então Não sei Mas ela também suou Ela também transpirou Olha como está molhada a tampa Tem até as gotas aqui d'água Vou tirar aqui Para mostrar para vocês Olha Vou passar aqui Meu dedo Para vocês verem Não sei Porque isso acontece Mas essa daqui É do meu pai Então vamos ver Ih Acho que está meio mole Olha Eu vou tocar aqui Para ver É gente Essa daqui Está mais molenga Do que a minha É Está bem Molha Eu vou tirar só um pouquinho Para mostrar para vocês A textura Mas ela está bem grossinha E está muito esperada Olha isso Está muito doce Ela brilha Não está brilhando Vai na luz Olha como ela brilha Ficou muito boa Essa slime Pai Então Está aqui A slime do meu pai Agora a penúltima Que eu considero Uma slime Sim Eu sei que ela está boa Porque acho que não estragaria É porque essa daqui É uma slime pronta Ela é uma quimeleca Só que eu coloquei massa de EVA Na quimeleca Sim Eu coloquei E coloquei glitter E bolinha de sopão Então eu fiz a minha própria quimeleca E ela ficou assim A textura dela está muito boa Ela meio que quica Assim Ela é bem engraçadinha E dá para ficar apertando Então Eu tinha certeza Que ela está boa Porque é muito difícil Quimeleca estragar Então Essa daqui E agora A última Que eu tenho Bem certeza Assim Que deve estar ruim É a de carnaval Porque Por que que ela deve estar ruim Porque ela tem muito papel E Nossa Como vocês viram Ela está muito clique Nossa Ela está dura Que nem pedra Olha isso Ela nem se desmancha E agora Não dá para brincar com ela Eu vou ter que jogar fora E eu vou ter que ganhar Dois tubos de pasta de dente Aqui para ela molhecer Olha isso Olha pai Que horrorosa É Está pedra Olha Papel secou Secou Olha Tem que ter muito confete Nela Mas no vídeo do canal Ela está perfeita Então dá para vocês Assistirem o vídeo Que ela está muito satisfatória Agora nem tanto Então Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe like Se inscreva aqui embaixo No canal Se vocês ainda não foram inscritos Então Beijos e Tchau Tchau